Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vou fazer aqui A chave canivete, tá? Que nem vocês pediram aí Colocar, tirar o chip da chave original E jogar pra chave canivete Eu tenho uma outra chave aqui Essa chave aqui, ela tá com chip Eu não vou mexer nela, porque eu vou deixar ela Como a chave original, tá? E eu tenho outra Essa chave aqui, que o chip Dessa chave, já tá aqui dentro Mas só que eu vou mostrar pra vocês onde que tá o chip E onde que fica, beleza? Vou arrumar, pessoal Pra abrir essa chave aqui Você vai precisar de uma faca, tá? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai conseguir fazer Você vai ter que vir com cuidado Com cuidado, pra não machucar a mão Você vai ter que ir abrindo ela Coloca a ponta da faca aqui E vai Devagarzinho Devagar, pra não Machucar a mão Não me responsabiliza Se vocês machucaram a mão aí Cortar a mão Cortar o dedo Arrancar o dedo fora Não me responsabilizo Beleza? Ó É fácil de arrancar aqui, ó Saiu O chip, pessoal O chip fica bem nesse lugarzinho aqui, ó Bem nesse lugarzinho aqui Onde que tá com a ponta do dedo aqui, ó Beleza? Onde fica aí, ó Aqui, pessoal Essa chave aqui Você vai ter que soltar o parafuso aqui Com a chave de pé Ó Então o parafuso aqui, ó Vou soltar ele Assim que você soltar ele Você pode soltar aqui também, ó Você puxa Segura aqui E puxa Sai Essa parte aqui É o antigo do controle Do alarme Ó Aqui a centralzinha, né E a bateria fica aqui Vou fechar aqui porque Esse aqui nós não vamos mexer É fácil esse aqui Tá? Esse aqui não tem segredo nenhum O que importa é aqui, ó É onde tá o chip Vamos começar a abrir com cuidado aqui, ó Apoiar Com a unha mesmo Você colocando no vãozinho aqui, ó Você solta lá Tá vendo? Esse vãozinho aqui, ó Você solta Aqui Tem uma molinha Então A molinha, tá vendo? Vou mostrar a molinha pra vocês, ó Não sei se vai pegar a molinha A molinha Ó Vou tirar aqui Você solta essa parte de cima aqui Onde tem o botãozinho Segura A chave pra lá Ó Tá? Isso daqui Aqui embaixo tem uma mola Aqui embaixo tem uma molinha Que ela faz a pressão Da chave Vou deixar ela assim, ó Aqui no cantinho Deixar ela ali no cantinho Aqui Que tá o chip Tá bem aqui, ó Dá pra ver ele aqui, ó Vou mostrar de perto pra vocês Vou tirar aqui da sua parte Ó Onde que ele tá aqui, ó A outra chave Ele fica aqui E é colocado aqui, ó Não tem segredo Vou tirar ela daqui Vou colocar no seu porte de novo Eu vou tirar Uma chavinha aqui Eu vou tomar cuidado Pra não quebrar Ai Com uma cuidado aqui Pra não quebrar Vou tentar tirar ela aqui, pessoal Aqui tem que tomar um cuidado Um certo cuidado Pra não quebrar, pessoal Tá saindo Isso daqui é sensível Se isso daqui quebrar Lascou tudo Eu coloquei até com uma fita embaixo Ó Por que Por que que eu coloquei Uma fita embaixo dela Ó Por que que eu coloquei Essa fita aqui embaixo Pra ela não ficar jogando muito Tá Porque Olha o tamanzinho Quando eu falei Que era parecido Com um grãozinho de arroz Olha o tamanho Isso daqui que faz a leitura Então eu coloquei Em cima desse Essa fita Pra que ela Ficasse Presa Ó Ela fica presa Ai eu venho aqui Encaixar, viu E vou colocá-la aqui, ó Ó Se você colocar ela só aqui, ó Ela fica solta Ó Cai fácil Tá vendo Aí eu coloco ela aqui E coloco ela em cima Aqui Já pegar ela com tudo aqui E Encaixa ela aqui dentro Aí Ó Ó Ela não cai mais Tá vendo Tá Agora daí Você vem Com a outra chave Vou apoiar aqui de novo Pra gente fazer O processo Ó Coloca Segura Essa peça aqui Coloca, ó Por aqui, ó Porque segura, ó Ela pode encaixar Ela aqui Você vem aqui Encaixa Encaixa essa aqui Ó Já encaixou O resto que vai segurar Ó Tá vendo Ela tá solta aqui, ó O resto que vai segurar aqui É aquele parafuso aqui, ó Você vai vir aqui Colocar o parafuso Parafusar Beleza Aí você pode vir com o outro pedaço Da chave Prontinho Chave, canivete, feita Aí você só manda fazer A codificação aqui da chave Que o chaveiro faz Aí depender aí do valor Do lugar aí O valor do Vou fazer esse aqui Então é isso aí, pessoal E falou Até o próximo vídeo